Até agora, tô vendo que esse prêmio vai chegar a um milhão, vai chegar a um milhão de reais. Sua vez, sensacional. Vamos lá, vou dar o melhor. Você viu que o Natan foi bem, foi bem, tem que ter equilíbrio. Bora brincar? Bora. Fica aqui, ó, o teu é o amarelo agora, segura aqui pra não encostar. Vamos fazer um teste, quer fazer um teste? Volta lá pra mim, não encosta, que eu vou disparar a máquina. Você tá encostando ainda. Calma, aí, tá vendo? Encosta só agora, encosta, viu só? Podemos começar? Marcelo, sensacional. Quantos anos de carreira? Trinta anos. Trinta anos. Dois minutos, buzina, valendo, vai. Boa sorte. Não pode encostar, sensacional, quinhentos reais. Percurso número dois, lembrando que é uma haste, né, que encosta na parte aí, ó, desse percurso. Pessoal, encostou, volta. E volta rápido, né? Volta rápido, porque a máquina, ela é sensível. A máquina, ela dispara. Primeira curva. Time do sensacional contra o time da Gabi. Ai, meu Deus do céu. Você é sensacional também, Gabi? Olha lá, tá indo bem. Tá indo bem. É a curva agora. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. É agora. Ai, Marcelo. É agora. Vai, vai, vai. É agora. Atenção, atenção. Segunda curva. Ai, volta, volta, Marcelo. Volta. Atenção. Vai. Dois minutos ainda. Volta. Um minuto e quinze. Tá indo bem. Marcelo, tem calma. Tem calma. Natan veio com a camiseta da coragem, mas ficou lá na casa dele. É agora. É agora. Vai. Primeira curva. Um minuto agora. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Primeira curva. É a curva do medo, hein? Essa é a curva do medo. Valendo quinhentos reais. Ai, sensacional. A curva do medo. Vai, sensacional. Cuidado, sensacional. Atenção. E o pessoal tava treinando nos bastidores. Acha que é fácil achar quinhentão na rua, né? Acha que é fácil achar quinhentão na rua, né? Olha lá. Atenção. É agora. É agora. Trinta segundos. Tá tempo ainda. Se acelerar, pode usar as duas mãos. Viu, Thomas? Você achou fácil? Mais ou menos? Mais ou menos? É. Olha lá. Volta a curva. Volta, volta. Atenção. É agora. É agora. Vai, vai. Sobe. Vai, Marcelo. Marcelo sensacional. Trinta anos de carreira. Volta. Vai, dá tempo. Vai, dá tempo. Vai, vai, Marcelo. Vai, Marcelo. É agora. É agora. Limpamos, mas é difícil mesmo. É difícil? É difícil. É difícil achar quinhentão na rua mesmo. Fica ali pra mim. Agora chegou a hora. Vai, garoto, dá 97. Vamos tentar. Vai, garoto, dá 97. Já que a turma não deu certo, né? Posso acionar a máquina? Pode. Vamos fazer um teste agora. Encosta. Volta. Ok? Entendeu? Entendi. Boa sorte. Como que é o nome da boa? Se eu conseguir os 500 reais é pra mim? Não, não. Não tem mais 500, mas... Não tem 500 por quê? Não, mas vou te dar um prêmio de consolação. Por causa da minha dupla? Exatamente. E eu que sou doidinho, né? Olha lá. Podemos começar? Vamos. Boa sorte. Dois minutos. Valendo. Vai. É agora. Vai, vai, vai. Vai. Calma, Adonis. Vai devagar. Não é rapidez. É técnica. Não é rapidez. O apressado come cru. Passou pela... Olha lá. Tá indo rápido demais, Adonis. Vai devagar. Olha lá. Não é... Não é rapidez. É técnica. Olha lá. Vai, vai, vai. E agora? Volta. Não vai sair da primeira parte, ó. Não vai sair da primeira parte do programa. 97. Cidade Mais com Adonis Osiris. O Garoto das Lancinhas. Vai. Segunda corva. Olha, Adonis. Vai, atenção. Vai. 500 reais. Ai, meu Deus. Volta. A máquina é assim. É calma. Não é rapidez. É calma. É calma, Adonis. Atenção. Vai. Primeira curva. Passou a curva, eu acho que fica mais fácil. Eu acho que fica mais fácil. Segunda curva. A curva do medo que derrubou. Sensacional, hein? Passou. Passou. É agora. É agora. Vai, meu Deus. Vai, Adonis. Cuidado. Cuidado. Você tem coragem? Se você tiver coragem... Aqui tem coragem. ...de me desafiar. Mais uma curva. Pegou jeito, hein? Dá tempo ainda. Vai, volta. Atenção. É agora. 500 reais em jogo. Eu quero ver. Eu quero ver sensacional. 20 segundos. Dá tempo ainda. Agora acelera. Agora é tudo ou nada. Vai. Vai. Não é... Vai, vai, vai. Ah! Mas eu fui melhor que todo mundo, hein? Foda. É humilde, né? Eu tenho que ralar muito pra chegar aqui. É difícil? Não, é... Concentração mesmo, mas é fácil. 500 reais. É que era pouco tempo, né, na verdade? Ah, você acha que é pouco tempo? Eu achei. Você acha que é pouco tempo? Achei. É a primeira vez. Primeiro contato com o brinquedo, né? Então, pode... Troca aí pra mim, Gabriel. Coloca 600 reais na próxima semana. 600 reais. Gabi. Eu tô revoltada. Por quê? Eu quero saber com base no que aqui. Eu acho que ele foi melhor. Eu quero trocar de dupla. Pra mim, o melhor é quem leva 600 reais pra casa. Eu quero trocar de dupla. Quer trocar? Quero. Obrigado, Gabi. Beijo pra você. Adonis, obrigado. Obrigado. Boa sorte, bom trabalho. Próximo, a Gabi não vem, tá? Tá bom? Sensacional. Foi sensacional a participação aqui. Difícil. Vou treinar mais, hein? Tem que treinar. Difícil? Difícil. É o que você falou, né? Achar quem é tão na rua. Quem acha, né? Obrigado, meu querido. E aí, Natan? Muito difícil, Rodrigo. Quero ver você fazendo também. Quer? É. Coloca um minuto pra mim. Pode colocar um minuto. Um minuto. Um minuto. Quer dizer... Não, a Jô deixa dois, né? Dois é porque... Quer? Tá filmando aí, ô Thomas? Vai filmar? Atenção. Mas eu posso narrar também? Pode, narra. Dois minutos. Atenção. Valendo! Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Você consegue, Rodrigão. Calma aí. Olha, a primeira curva. É a primeira curva. Não treme a mão. Não treme a mão. Ai, meu Deus. Olha a curva. Tá chegando. Você consegue. Vai. Olha. Volta rápido. Volta rápido. Vai, Rodrigo. Vai. Ai, que pena. Deixa eu apertar o botão pra você. Vai. Se aperta, ó. Vai. Ai, calma. Ai, o que tá acontecendo? Vai. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigão. Vai, Rodrigão. Olha a curva. Vai conseguir a primeira? Ai, meu Deus. Quanto tempo falta? Quanto tempo falta? Vai, Rodrigão. Vai, Rodrigão. Vai, Rodrigão. Vai, Rodrigão. Vai. Ó, mexendo na máquina. Ai, meu Deus. Ele vai conseguir. Tá caindo. Tá chegando. A segunda é a curva da coragem. Essa, né? Ai. Volta rápido. Volta rápido. Ai, meu Deus. Vai, Rodrigo. Vai. Ai, 600 reais, hein? 600 reais. No seu próprio dia. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ganhar, né? Vai, Rodrigo. Agora vai dar. Quase. Quase. Ai, tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Ai, 50 segundos. Ai, 50. 40 segundos. 40. 40. Vai, Rodrigo. acelera, acelera, acelera. Ah, ele não sai da primeira curva. Calma, Rodrigo. Não, calma. Ele não sai da primeira curva. Vai, 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 Rodrigo. Ai, meu Deus. Você nasceu pra vencer, Rodrigo. Ai, meu Deus. Você nasceu pra ser sensacional, Rodrigo. 30 segundos. 30 segundos. Ai, meu 30. Vai, vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Agora, é agora. É agora. É a primeira curva. Calma, calma, vai, vai, vai. Agora vem o S do Senna. Vai. Foi bom. Gente, semana que vem, 600 reais do meu bolso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Boris. Participado do meu programa. Simula uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Tem que falar, né? Tem que falar. Já sou 600 reais em dois minutos? Tem que falar, né? Beijo, gente. Beijo.